Os times não se apresentaram como a torcida esperava. Os riverinos correram atrás do gol. Tiveram mais de seis chances só no primeiro tempo, mas não conseguiram finalizar. O moto passou poucas vezes do meio de campo e montou uma barreira em frente ao gol. E no primeiro tempo, o placar ficou assim, 0 a 0. No segundo tempo, os times fizeram muitas substituições. O river continuou indo para cima, tentando marcar um golzinho. E tentou. Tentou. Tentou mais uma vez. Mas não fez. Os jogadores do time maranhense continuaram na defensiva. E o placar continuou no 0 a 0. Com o empate, o moto continua sendo o líder do campeonato. O river, depois desta partida, volta a jogar com o Interporto em Tocantins. Já o moto só vai voltar a jogar depois de 21 dias. A gente tem que acompanhar agora, ver o desenrolar dessas rodadas e procurar trabalhar bem, trabalhar melhor, para que a gente volte com mais força ainda no segundo turno. Depois do jogo, os torcedores riverinos reclamaram da atuação do elenco piauiense. O técnico do galo, corajoso, foi ouvir a torcida. O moto, numa retranca doida, bem fechado, um pouco diferente daquilo que eles falavam que iam vir aqui até para golear o river. É natural. Quando o river jogar lá no Maranhão, ele vai jogar para ganhar o moto. Pode ter certeza disso. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. Obrigado.